A história acontece o tempo todo e as nossas equipes estão lá para registrar, seja dentro do Palácio Piratini ou em qualquer região do Rio Grande do Sul. Realizamos a conexão entre o Estado e a sociedade gaúcha, tanto por meio da linguagem jornalística nas suas mais diversas plataformas, quanto pela publicitária, de forma precisa, ágil e atual. E para isso, buscamos diariamente melhorar a compreensão sobre as atividades do setor público, ampliando as possibilidades de interação. E a nova sala multiuso R1 da Secretaria de Comunicação abre hoje uma nova janela para o mundo. O videoall com seis telas, conectado ao sistema Cisco com câmeras e áudio integrados, permite a conexão em tempo real em qualquer parte do mundo, facilitando a convocação para coletivas, anúncios, cursos ou reuniões. A sala de 65 metros quadrados também está equipada com iluminação cênica, semelhante aos mais modernos estúdios de televisão, favorecendo a qualidade das gravações. As paredes móveis permitem criar cenários diferentes para cada ocasião, economizando tempo de montagem e investimentos. O estúdio também pode ser explorado com múltiplos cenários para gravações e entrevistas que exijam o auxílio da tecnologia. Com o apoio do Telepronter, os comunicados podem ser feitos de forma mais organizada, clara e sem perder nenhuma informação, principalmente sobre temas complexos. E as opções de cenário vão além, porque a sala R1 também dispõe de um chroma key. Uma parede que permite a inserção de cenários virtuais, dispensando a produção de banners ou backdrops. Aqui é possível inserir imagens para qualquer tema. Por exemplo, vamos falar de vacinação? Ou ainda, fazer um alerta climático? Mas que tal facilitar a leitura sobre os indicadores criminais? É, são muitas possibilidades, com um único objetivo. Reforçar o nosso compromisso com a transparência sobre as políticas e ações do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E ações do governo do Rio Grande do Sul. Parágrafo Nacional